Bem-vindo, escorpião! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 3 de agosto de 2024 em seu canal, Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje é um dia para liberar velhas crenças que têm bloqueado você e se abrir para novas oportunidades. Em sua vida, há energias limitantes e sombras que podem estar emergindo de feridas ou traumas passados que você ainda não resolveu. Esses bloqueios estão impedindo você de se conectar totalmente com seus guias espirituais e seus desejos mais profundos. É um bom momento para enfrentar esses medos e dúvidas. Imagine que sua casa é o lugar onde você quer receber bênçãos e mensagens importantes. Se o portão estiver fechado devido às suas crenças limitantes, seus guias não poderão entrar. Trabalhe para abrir esse portão. Pergunte a si mesmo quais crenças ou medos estão impedindo seu crescimento, e ao enfrentá-los, você será capaz de desbloquear novas possibilidades. Lembre-se de que a simplicidade é a chave. Em vez de dispersar sua energia em muitas direções, concentre-se em uma única área de sua vida que precisa de atenção. Seja no trabalho, em seus relacionamentos ou em seu bem-estar pessoal. Concentre sua energia, e você verá resultados mais significativos. Por exemplo, se você sente que há um problema em sua carreira, em vez de tentar resolvê-lo de várias maneiras, identifique um aspecto específico que você pode melhorar e trabalhe nele de forma focada. Hoje você pode se deparar com uma surpresa inesperada ou um desafio que inicialmente parece alarmante. Você pode enfrentar notícias surpreendentes ou mudanças em seus planos, mas sua reação a esses eventos será crucial. Mantenha a calma e enfrente quaisquer obstáculos com serenidade. Sua capacidade de permanecer equilibrado permitirá que você supere esse desafio e abra novas portas em sua vida. No aspecto de seus relacionamentos e finanças, oportunidades significativas estão surgindo em seu caminho. Você está em um ponto em que pode receber orientação ou apoio de pessoas que podem ajudá-lo a seguir em frente. Essas conexões podem ser a chave para seu crescimento e sucesso, então fique aberto a novas colaborações ou conselhos. Por fim, lembre-se de que seu destino é cheio de grandes possibilidades. Não leve a vida muito a sério e permita que seu lado leve e brincalhão brilhe. Autenticidade e alegria atrairão para você o que você realmente deseja. Confie que você merece todas as coisas boas que estão por vir e mantenha uma atitude positiva. Hoje, sua afirmação é Estou aberto a viver minha vida de novas maneiras. Escreva esta afirmação em um lugar visível e repita-a ao longo do dia para atrair novas oportunidades e bênçãos para sua vida. Leitura de tarot de hoje para seu signo Carta 1 As de Paus O As de Paus indica um novo começo cheio de energia e entusiasmo. Hoje é um dia propício para começar projetos que você vem planejando. A criatividade e a inspiração estão do seu lado, o que lhe permitirá avançar fortemente em seus objetivos. Aproveite essa energia para colocar em prática as ideias que você tinha em mente. Carta 2 Sete de Ouros O Sete de Ouros lembra que esforço e paciência compensam. Você trabalhou duro e, embora o processo tenha sido longo, você está prestes a ver os resultados. Hoje, é provável que você comece a anotar os primeiros sinais de sucesso e recompensa. Mantenha seu foco e continue a cultivar seu projeto com dedicação. Carta 3 As de Ouros O As de Ouros simboliza uma oportunidade tangível e valiosa que se apresenta em sua vida. Esta carta reforça a ideia de que seu trabalho dará frutos significativos. Pode ser uma oferta de emprego, um aumento de renda ou um projeto que finalmente se materializa. Este dia traz consigo a energia da prosperidade e da abundância. Carta 4 4 de Espadas O 4 de Espadas sugere que é um bom momento para descansar e se recuperar. Você tem trabalhado duro e seu corpo e mente precisam de uma pausa. Tire um tempo para refletir e recarregar. Essa pausa ajudará você a enfrentar os próximos desafios com maior clareza e força. Carta 5 9 de Ouros O 9 de Ouros indica que você está alcançando um estado de independência e segurança financeira. Seu esforço e dedicação estão sendo recompensados e você pode aproveitar os frutos do seu trabalho. Este é um dia para se sentir orgulhoso de suas realizações e se permitir um pequeno luxo ou prazer que você tanto desejou. Hoje é um dia cheio de promessas e recompensas para Escorpião. O início do dia com o As de Paus e o As de Ouros sinaliza novas oportunidades cheias de energia e prosperidade. O 7 de Ouros lembra que esforço constante e paciência sempre trazem recompensas. No entanto, não se esqueça da importância de descansar e recarregar, como sugere o 4 de Espadas. Finalmente, o 9 de Ouros garante que você está no caminho certo para a abundância e segurança financeira. Este é um dia para celebrar suas conquistas e permitir-se aproveitar as recompensas do seu trabalho duro. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje é crucial que você se concentre em liberar quaisquer crenças limitantes que possam estar bloqueando seu fluxo financeiro. Energias sombrias e traumas passados podem estar interferindo em sua capacidade de atrair abundância. É um bom momento para refletir sobre seus medos relacionados a dinheiro e trabalhar para superá-los. Pense naqueles momentos em sua vida em que você se sentiu inseguro sobre suas finanças e enfrente essas emoções de frente. Imagine que sua casa é um lugar onde você quer receber prosperidade. Se o portão estiver fechado devido às suas crenças limitantes, as oportunidades financeiras não podem entrar. Trabalhe para abrir esse portão mental. Pergunte a si mesmo quais crenças ou medos estão impedindo seu crescimento financeiro e enfrente esses pensamentos com coragem. Ao fazer isso, você estará desbloqueando novas oportunidades financeiras. Lembre-se de que a simplicidade é a chave para seu sucesso financeiro. Em vez de dispersar sua energia em vários investimentos ou projetos, concentre-se em uma única área que precisa de sua atenção. Isso permitirá que você veja resultados mais significativos e o ajudará a gerenciar seus recursos de forma mais eficaz. Por exemplo, se você sentir que há um problema com seu fluxo de caixa, identifique uma área específica na qual você pode melhorar e trabalhe nela de forma focada. Hoje você pode receber notícias inesperadas relacionadas às suas finanças. Você pode enfrentar mudanças em seus planos financeiros, mas sua reação a esses eventos será crucial. Mantenha a calma e enfrente quaisquer obstáculos financeiros com serenidade. Sua capacidade de permanecer equilibrado permitirá que você supere esses desafios e abra novas portas para a prosperidade. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 3 de agosto são 19, 37, 48, 52, 16, 42. Amor diário No aspecto amoroso, hoje é um dia para refletir sobre crenças que podem estar limitando seus relacionamentos. Sombras do passado, como experiências dolorosas ou decepções, podem estar afetando sua capacidade de se abrir para o amor completamente. É importante identificar e liberar essas crenças limitantes para permitir que novas energias entrem em sua vida amorosa. Trabalhe para abrir esse portão mental que impede o amor de fluir livremente em sua vida. Pergunte a si mesmo quais medos ou dúvidas estão bloqueando sua capacidade de amar e ser amado. Enfrentar esses medos e liberá-los permitirá que você atraia relacionamentos mais saudáveis e significativos. Lembre-se de que seus guias espirituais estão lá para apoiá-lo nesse processo, mas eles precisam que você tome a iniciativa. Simplicidade também é essencial em seus relacionamentos. Em vez de complicar as coisas, concentre-se no essencial, comunique seus sentimentos de forma clara e direta e trabalhe para fortalecer a conexão emocional com seu parceiro ou com as pessoas ao seu redor. Ao simplificar seus relacionamentos, você poderá desfrutar de maior harmonia e felicidade. Hoje você pode se deparar com uma surpresa inesperada em sua vida amorosa. Você pode receber uma declaração inesperada de amor ou pode surgir uma oportunidade de aprofundar um relacionamento existente. Mantenha a calma e abra-se para essas novas possibilidades com a mente e o coração abertos. Sua capacidade de se adaptar e responder positivamente a essas mudanças será crucial para sua felicidade no amor. No trabalho, no local de trabalho, Hoje é um dia para confrontar crenças limitantes que podem estar bloqueando seu progresso profissional. Sombras do passado, como fracassos ou decepções, podem estar afetando sua capacidade de progredir na carreira. É importante identificar e liberar essas crenças para permitir que novas oportunidades se apresentem em sua vida profissional. Imagine que seu local de trabalho é um espaço onde você quer receber sucesso e reconhecimento. Se o portão estiver fechado devido às suas crenças limitantes, as oportunidades profissionais não poderão entrar. Trabalhe para abrir esse portão mental. Pergunte a si mesmo quais medos ou dúvidas estão bloqueando sua capacidade de progredir em sua carreira e enfrente-os com coragem. Simplicidade é a chave para seu sucesso profissional. Em vez de dispersar sua energia em vários projetos, concentre-se em uma única área que precisa de sua atenção. Isso permitirá que você veja resultados mais significativos e o ajudará a gerenciar suas tarefas de forma mais eficaz. Por exemplo, se você sentir que há um problema em seu desempenho no trabalho, identifique um aspecto específico no qual você pode melhorar e trabalhe nele de forma focada. Hoje você pode receber notícias inesperadas relacionadas ao seu trabalho. Você pode enfrentar mudanças em seus planos profissionais, mas sua reação a esses eventos será crucial. Mantenha a calma e enfrente quaisquer obstáculos de trabalho com serenidade. Sua capacidade de permanecer equilibrado permitirá que você supere esses desafios e abra novas portas para seu sucesso profissional. Saúde Na frente da saúde, hoje é um dia para liberar quaisquer crenças limitantes que possam estar afetando o seu bem-estar físico e emocional. Sombras do passado, como doenças ou traumas, podem estar interferindo em sua capacidade de permanecer saudável. É um bom momento para refletir sobre seus medos relacionados à saúde e trabalhar para superá-los. Imagine que seu corpo é um templo onde você quer receber energia positiva e cura. Se o portão estiver fechado devido às suas crenças limitantes, a saúde não pode fluir livremente. Trabalhe para abrir esse portão mental. Pergunte a si mesmo quais medos ou dúvidas estão bloqueando sua capacidade de permanecer saudável e enfrente-os com coragem. Simplicidade é a chave para seu bem-estar. Em vez de complicar suas rotinas de saúde, concentre-se no essencial. Mantenha uma dieta balanceada, faça exercícios regularmente e dedique tempo à meditação e ao relaxamento. Ao simplificar seus hábitos de saúde, você pode desfrutar de maior harmonia e bem-estar. Hoje você pode enfrentar uma surpresa inesperada relacionada à sua saúde. Você pode receber notícias inesperadas sobre seu bem-estar ou uma oportunidade de melhorar sua forma física pode surgir. Mantenha a calma e abra-se a essas novas possibilidades com a mente e o coração abertos. Sua capacidade de se adaptar e responder positivamente a essas mudanças será crucial para seu bem-estar geral. Família e amigos No âmbito familiar, hoje é um dia para liberar quaisquer crenças limitantes que possam estar afetando seus relacionamentos com seus entes queridos. Sombras do passado, como conflitos ou mal-entendidos, podem estar interferindo em sua capacidade de manter relacionamentos familiares saudáveis. É importante identificar e liberar essas crenças para permitir que novas energias positivas entrem em sua vida familiar. Imagine sua casa como um lugar onde você quer receber amor e harmonia. Se o portão estiver fechado devido às suas crenças limitantes, as oportunidades de fortalecer os laços familiares não podem entrar. Trabalhe para abrir esse portão mental. Pergunte a si mesmo quais medos ou dúvidas estão bloqueando sua capacidade de manter relacionamentos familiares saudáveis e enfrente-os com coragem. Simplicidade é a chave para a harmonia familiar. Em vez de complicar as coisas, concentre-se no essencial. Comunique seus sentimentos de forma clara e direta e trabalhe para fortalecer a conexão emocional com seus entes queridos. Ao simplificar seus relacionamentos familiares, você poderá desfrutar de maior harmonia e felicidade em casa. Hoje você pode enfrentar uma surpresa inesperada em sua vida familiar. Você pode receber notícias inesperadas sobre um membro da família ou pode surgir uma oportunidade de aprofundar relacionamentos com entes queridos. Mantenha a calma e esteja aberto a essas novas possibilidades com a mente e o coração abertos. Sua capacidade de se adaptar e responder positivamente a essas mudanças será crucial para a felicidade em sua vida familiar. Compatibilidade. Hoje, sua compatibilidade é mais forte com os signos de peixes e câncer. Esses signos de água compartilharão uma profunda conexão emocional com você. Permitindo que você se sinta compreendido e apoiado. As interações com peixes lhe darão a oportunidade de explorar suas emoções mais profundas. Enquanto os relacionamentos com câncer lhe fornecerão um refúgio seguro e amoroso. Quanto a esses signos de terra como touro e virgem, você encontrará um equilíbrio prático e estável. Esses signos ajudarão você a manter o foco e trabalhar em seus objetivos com determinação. Touro oferecerá a você uma base sólida e confiável. Enquanto virgem fornecerá detalhes e estrutura em seus planos. Com signos de fogo, como Ares e Leão, você experimentará uma faísca de energia e entusiasmo. Esses relacionamentos o levarão a correr riscos e explorar novas aventuras. Ares o motivará a ser mais ousado e determinado. Enquanto Leão o inspirará a brilhar com confiança e carisma. Por fim, signos de ar, como Gêmeos e Libra, oferecerão clareza mental e comunicação fluida. Interações com Gêmeos permitirão que você troque ideias e perspectivas, enquanto Libra ajudará você a encontrar equilíbrio e harmonia em seus relacionamentos. Sua cor da sorte hoje. Sua cor favorita para hoje é azul. Essa cor ajudará você a ficar calmo e sereno, permitindo que você enfrente qualquer desafio com a mente limpa e o coração calmo. A frase do dia. Estou aberto a viver minha vida de novas maneiras. Esta afirmação vai lembrá-lo de que você está pronto para receber novas oportunidades e bênçãos em sua vida. Escreva esta frase em um lugar visível e repita-a ao longo do dia para atrair abundância e crescimento. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários no Zodiac Attraction. Nós sempre lemos. E até amanhã. Tenham um bom dia.